Acontece hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro, na novela Mar do Sertão. Já vamos te contar tudinho, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, para receber os resumos de sua novela preferida, todos os dias. O coronel ameaça Kandoca, e Esmênia teme pela vida da médica. Já Sabá desmaia, ao ouvir o artigo de Kandoca. Laura se preocupa com o alcance da Gazeta de Canta Pedra. Depois, Sávio posta a Gazeta de Canta Pedra na internet. José pergunta por que Kandoca envolveu a JM Enxadade, em seu artigo. Os poderosos da cidade reclamam com Gessilaine do artigo de Kandoca, e acabam presos por desacato. Kandoca conta para José, sobre a conversa que teve com Pajéu. Mais tarde, Pajéu desiste de atentar contra Xaviera, depois que Firmino avisa que ele pode ser preso, e perder a guarda do filho. Vespertino se oferece para patrocinar o jornal. O povo da cidade ovaciona Kandoca. Enquanto isso, Timbó convence Joel a procurar sua medalhinha, perdida na sepultura de seu pai. No final, Gessilaine é afastada da prefeitura. Deixe nos comentários, qual personagem você acha mais divertido na novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima! Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até a próxima! Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!